Uma hora e cinquenta minutos, de volta com o Mesa para Dois e recebendo convidados mais que especiais aqui nos nossos estúdios. Estamos com os meninos do Nenhum de Nós, Teddy Correia, Sadi Romrich e Carlos Stein. Muito bem-vindos, boa tarde para vocês. Prazer, obrigado pelos meninos. Prazerzão, Eliane, obrigado por receber a gente aqui. O prazer é todo nosso, que alegria tê-los. E a gente recebe os meninos hoje com um motivo ainda mais especial. Estamos aqui em Brasília com a Espotê, trigésima primeira edição da Espotê, que está acontecendo no pavilhão do Parque da Cidade. Vai até domingo. E o Nenhum de Nós se apresenta lá amanhã, dia dos namorados, a partir das nove horas da noite. Bom, a gente tem um ano que acaba ficando marcado por uma situação muito triste para o nosso país, sobretudo para o estado de vocês, que é o Rio Grande do Sul, Nenhum de Nós de Porto Alegre. Como é que é para vocês estar aqui trabalhando, tocando e participando de um evento com tantos conterrâneos, em um momento de tentar resgatar a esperança, mas depois de tanta destruição lá no Rio Grande do Sul? É, realmente, tu traduziu muito bem a esperança, ela nos alimenta, mas não se pode ignorar que a destruição foi muito, muito grande. E o Nenhum de Nós, estando aqui na Esportia, também tem conclamado as pessoas, porque tem o ingresso solidário nessa dica. que as pessoas podem trazer doações e tal. Então, vai ser um show que vai ter essa causa. Não digo nem por trás, porque é uma coisa que a gente está falando em todas as entrevistas, como sendo uma coisa importante para o dia de amanhã. Sem dúvidas. E a gente enxerga, e talvez vocês tenham essa mesma avaliação, que a presença, primeiro o evento não ter sido cancelado, e a presença de vocês também aqui nesse momento, acaba sendo até um sinal de resistência, não é? Diante de toda a destruição que a gente acompanhou e ainda está acompanhando. Exato. É claro que foi avaliada essa hipótese, mas é justamente isso. Se a gente pode trabalhar e ajudar a reconstruir, nós ficamos em segurança, nós tivemos amigos que perderam muito, perderam tudo, mas a gente, então, nessa situação, é claro, fica um pouco mais difícil para todos os artistas gaúchos que vieram para cá, tem que sair por um outro aeroporto, porque a nossa vai ficar fechada até o fim do ano. Mas isso é o mínimo, é perto do que o Brasil todo está fazendo pelo Rio Grande do Sul. E aqui em Brasília não é diferente, a Esportia hoje está alinhada com essa ideia de estender a mão. Em relação ao que você falou agora há pouco, Ariane, a gente teve uma parte do nosso equipamento que foi afetada também pela enchente, e eu nesse meio tempo, essa semana passada, fui lá para comprar espumas novas para botar dentro dos estojos dos meus instrumentos. E aí a gente não presta muita atenção na história, mas o lugar onde eu comprava, um lugar que foi super afetado, uma região do quarto distrito lá, Na Casa das Espumas? Na Casa das Espumas, exatamente. Aí eu cheguei lá e pensei, puxa, é um lugar que vende espuma no meio de uma enchente. Mas eu cheguei lá, o que aconteceu? Os caras têm, o galpão deles é super alto, eles têm uma série de coisas que estavam em cima. E eu, por um lado, fiquei um pouco feliz de ver que eles estão vendendo as coisas, já limparam o lugar, já estão começando a receber mercadoria de novo, estão felizes de receber, mesmo que de uma forma improvisada, os clientes. Então, eu penso que é uma forma de a gente contribuir nesse momento, que é continuar comprando, continuar frequentando esses lugares, continuar indo lá, quase como se não tivesse nada acontecido, porque esse processo de reconstrução tem um lado inspirador também. Eu acho que vai ser uma oportunidade também para a gente se reconhecer. Inclusive, hoje tem oportunidade na Espotê, além do ingresso solidário, de consumir produtos gaúchos que movem a economia familiar, movem aquelas famílias que são produtoras daquelas coisas que todo ano a gente vê na Espotê, mas sabe que vende lá. É isso, é uma oportunidade muito bacana. A gente fala de comprar dos pequenos, de comprar priorizando os negócios gaúchos, para além das doações que continuam sendo muito necessárias. E na Espotê você encontra todo mundo concentrado num lugar só, neste momento, de forma ainda mais especial e necessária, para você também priorizar os produtos que vêm do sul do país, enquanto curte os shows, as apresentações que estarão acontecendo lá, nesse clima todo de união, de mobilização. Tem algo de diferente que vocês estão preparando para este show de amanhã? O que a gente consegue adiantar para os nossos ouvintes? Ele é um show que tem um componente especial para o Nemo de Nós, que esse ano a gente perdeu um integrante para uma doença que pegou ele de jeito, foi muito cruel com ele. E ele, no último show que a gente fez aqui na Espotê, ele está presente. Então vai ser a nossa primeira Espotê sem o João Vicente, que é um tecladista e gaiteiro. Então vai ser um show que nós vamos dedicar para ele e a gente preparou, está preparando ainda, a gente fica conversando e sempre surge alguma ideia. A gente vai preparar um show bem especial para amanhã, para fazer jus a essa homenagem. É isso, meninos. E também vai dar para curtir lá o Dia dos Namorados, não pense que... Manhã é 12 de junho. Exatamente, então, um baita programa, aí lá na Espotê, quem sabe, tomar um vinhozinho, quem não vai dirigir, provar um queijo, um salame. Um chocolate quente. Um chocolate quente, ouvir o som do Nenhum e namorar um pouquinho. É isso, e quem não está namorando, vai que conhece alguém por lá também. Ah, e a gente toca a música para dançar juntinho. Exatamente. Fico convido. Ostinho colado. Vamos ouvir um pouco de Nenhum de Nós, como a gente pode recebê-los aqui sem ouvi-los ao vivo. Vamos com o qual, meninos. O que a gente está fazendo. Os homens trocam as famílias, as filhas, filhas de suas filhas, de tudo aquilo que não podem entender. Os homens criam os seus filhos, verdadeiros são escolhidos, Os homens criam coisas que eu não deviam proceder. O tempo passa em dentro de mim e em casa, a obra inteira de uma vida que se morre e nunca mais se morrer. Lindo demais. Nenhum de nós ao vivo na Nova Brasil. Meninos, vocês têm 37 anos de carreira, é isso? É. E aí? Não é de idade, não. Não, que loucura, né? É uma carreira. Eu aqui assistindo nos meninos. Contem para a gente. O que muda? A gente fica imaginando, né? Estamos falando dos dias dos namorados, um relacionamento vai mudando ao longo dos anos e mesmo assim merece ser celebrado. Como é que é para vocês essa relação que vai sendo mantida, muitas vezes passando por perdas, por momentos felizes também? É muito tempo, não é? É, um dos marcos distintivos do Nenhum de Nós é justamente a longa duração da nossa formação, né? Tanto que isso aí até leva essa perda que a gente vê do João Vicente para um outro patamar, assim, que a gente não perdeu um integrante, a gente perdeu um irmão, né? Um parente. Ele é um cara muito próximo da gente, assim, e todos nós, assim, somos de... É uma convivência que ela é extensa, ela não é sem os seus percalços, também como qualquer família, né? Mas eu acho que esses momentos, eles levam a gente a entender um pouco, né, a profundidade desse tipo de... de coisa, de relação que transcende um pouco simplesmente o fato de que a gente sobe em cima do palco para fazer um trabalho, sabe? Ele tem um outro tipo de conteúdo e a gente aprendeu muito com isso, assim. É o tipo da coisa que é difícil até a gente colocar em palavras, porque só quem vive sabe isso, sabe? É que nem aqueles relacionamentos super duradouros, entre casais, assim, que a gente fica... Muita gente se pergunta, né? Como é que pode, né? Pessoas jovens, às vezes, comentam, assim. Mas isso realmente é uma experiência... Uma experiência única, assim, que a gente recomenda. Muito bacana. Mas é uma... Enfim, é uma longa caminhada, uma longa trajetória e que ela tem momentos muito bons, muito felizes, assim, tem momentos difíceis. E que tudo isso ajudou a moldar o que é essa banda que sobe hoje em cima do palco, né? Amanhã, no caso, né? Que vai estar em cima do palco. Vocês já estiveram agora nessa edição da Espotia? Já deram um pulinho lá? Vão mais tarde? Não, ainda não. Daqui a pouco, né? A gente vai lá. É, daqui a pouco a gente passa lá até para... Não só para ver, mas para... Comer o salário. Mostrar para o público também o que vai acontecer lá. Muito bem. Amanhã, então, meninos do Nenhum de Nós estarão na Espotia, que vai até domingo. Mas amanhã o show acontece a partir das 9 horas da noite. O ingresso custa 20 reais, a meia solidária. Então, você pode já fazer a sua compra no site do Ticket Mais ou, se preferir, na própria bilheteria do evento. Então, vá, participe, sobretudo amanhã, onde você vai encontrar essa apresentação especialíssima de Dia dos Namorados, do Nenhum de Nós, na Espotia. Eu só quero agradecer a presença de vocês aqui. Para mim é uma honra poder estar pessoalmente aqui, ouvindo ao vivo as canções de vocês. Desejar ainda mais sucesso, mais anos de carreira. Que vocês, enquanto expoentes do Sul do País, também possam continuar levando essa mensagem, não é? De esperança, de reflexão, de não deixar a chama se apagar diante do que a gente acabou vendo tão triste nas últimas semanas por lá. Então, força para vocês e muito obrigada pela generosidade de estarem aqui hoje. A gente é que agradece pelas palavras generosas com a gente e esse carinho todo pelo Rio Grande do Sul. Nos sentimos homenageados também. Claro. Muito obrigada. Olha, do...